Bom dia, senhores e senhoras desse Brasil Aronil. Hoje estamos aqui de volta, depois de um tempinho. Deixa eu falar com o embananado aqui, que assim, senão ela vai brigar comigo. Se pensar, seguidor. Valeu, querido, tamo junto. Não, agora que tu entrou aqui, vai precisar dele de novo. Rapaziada, então, nesse episódio, igual a gente tinha falado na outra vez, a gente vai fazer... Expandir nossa vila e expandir a casa. Isso, a gente vai expandir nossa vila, então a gente vai fazer uma vilinha da hora. Mas acho que a gente, caralho, eu sabia que você tinha jogado. Olha aqui, filha da puta, ela mente pra mim. Ela mente pra mim. Filha de uma puta. Rapariga. 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 Sem vergonha. Falou que não tinha jogado, cheguei aqui. Pô, é brincadeira isso aí, né, rapaziada? Tá que pariu. Mas voltando ao assunto. Vamos upar, então, a nossa... A gente vai upar essa bancada. Não, primeiro a gente tem que fazer o... Dança, dança. Dança, vem. Aí, vem todo mundo, dá um saco de tiro. É, molecada, vambora, curte uma vibe, ó. Ih, rapaz. Ó, uma lemolência do bananão. Tá, chega, vai. Vai todo mundo trabalhar. Primeiro tem que fazer o... Ih, agora os caras não querem mais trabalhar não, filha. Agora só quer dançar, ó, hein, bando de filha da puta. Nossa, eu tô morrendo de fome. Primeiro tem que fazer a fundição. Tá, faz aí, pô. Você que tá com os negócios. Não, eu não tô, não. Ué, eu também não. Então tá no baú. Não, eu tenho... Ué? Não, mano, eu tinha deixado fazendo aqui. Ué, eu não tinha deixado fazendo aqui? O que que precisa pra fazer a fundição? Obsidiana. Chapa obsidiana. Cadê a chapa? Eu tinha deixado aqui, mano, fazendo. Aqui, ó. Chapa obsidiana, núcleo daqui. Sabia que eu tinha deixado fazendo. Eu quero fazer... Eu quero fazer um negócio de grãos também, que a gente vai fazer até agora. É. Cadê? Moinho de grãos. Quantos que eu preciso dessa daqui? 29. Preciso de 6. Eu vou fazer o moinho de grãos, que a gente não fez até agora. Tá, beleza. E o outro eu preciso de 3 núcleos explosivos. Barra de raiz. Tá, beleza. Tá, beleza. Escama bruta. Escama de areia. Vou colocar isso aqui no fundo. Tem que cobre pra um cacete aqui também. Agora a gente faz farinha. Ih, maconheira. Qual é a farinha? É pra fazer hambúrguer. Drogada. Pra gente poder ir no gelo. Drogada. Mano, por que você fez o bagulho aqui embaixo e tem uma máquina lá em cima? Máquina. Ué, tem essa máquina lá em cima. Não tem uma máquina dessa? Nossa, é igualzinha essa porra. Carai, tio. Que demora essa máquina aqui. Pelo amor de Deus. Não dá pra deixar mais rápido essa desgraça, não? Porra, meu. Vai, vai, vai. Bora, bora, bora. Bora, 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 bora. Ah, eles atualizaram, mano. Teve atualização? O que é que atualizou? Agora aparece quantos flechas eu tenho ali no arco, mano. Ah, isso não aparecia. Não, isso já aparecia. Não, não aparecia não, mano. Caralho, que da hora. Ah, foi com essa recurva verde aqui que eu falei que eu peguei o boys, olha. Vara de madeira macia e cordão. Eu tenho isso aí. Eu não fiz aqui ainda. Não, eu não fiz. Eu achei no baú do negócio lá que a gente foi na última. Pronto. Mais uma máquina aqui pra nós. Parece um carrinho de sorvete, essa porra, velho. Então, aí agora a gente faz barra de cobre. Grande merda. Gastamos coisa pra caralho pra fazer a porra de uma barra de cobre. Puta de sacanagem. Ué, a gente precisa de barra de cobre pra fazer o negócio. Puta, é verdade. Não tem... Aquele... Mano, pior que a gente vai ter que voltar lá pra pegar mais... Mais dessa chapa obsidiana, hein, mano. Não tem aquele núcleo brilhante? Que que é núcleo brilhante? Que que porra é essa? Pra botar aqui, ó. Eu não tenho nenhum. Não, não tenho, não. Nenhum? Não. A gente não consegue nem fazer uma barra de cobre. Mentira, tenho sim, tenho 13. Desculpa. Vou dropar. Não. Ah, eu consigo fazer essa porra. Pera aí. Então faz aí a barra de cobre. A gente vai ter que voltar lá naquele lugar de novo, mano. Ah, e a gente já tem a escama do boss pra upar o coisa. Que agora a gente precisa aqui, olha. Tem a escama do boss. 25 obsidiana e 15 barra de cobre. Não, obsidiana eu tenho aqui, mano. Mas a gente vai precisar de mais. Quer ver? Vê aqui, ó. Pra upar aqui. Na real vai faltar três. Ai, que tristeza. É, eu não tenho nenhum. É, não. Eu tô fazendo ali mais. Putz. Vê aqui. Ai, ó. O que a gente precisa, ó. É, a gente vai precisar de 15 barra de cobre. Também não tem 15 barra de cobre. É, então. Mas aqui, ó. Tem uma escama do boss aqui. A escama foi o que eu coloquei aí. Aí, esse daqui vai dar pra fazer... 5? 6? Vai dar pra fazer 6. Esse daqui a gente precisa de 13? Precisa de quanto? A gente precisa de 15. Nossa, a gente vai ter que voltar lá na... O que você quer fazer, assim? Você quer ir lá, voltar lá agora? E pegar o bagulho? Ou você quer fazer a casa e depois a gente faz o... A gente vai lá. Não, é melhor a gente ir lá, que aí a gente já upa de uma vez essa mesa. Tá bom, então. Rapaziada, então mudança de planos, então. Vamos lá. Vamos voltar lá pro bagulho. Deixa eu fazer... Deixa eu ver se eu consigo fazer mais uma espada aqui. A espada eu tô de boa. Leva comida. E de vazio o seu inventário, por favor. Ô, ô, tch, tch. Qual foi? Ô, foda, né? Pessoa precavida. Posso nem ser precavido mais nessa merda. Caralho, tem madeira pra porra nesse bagulho. Vou colocar essa merda aqui, depois eu troco. É, o que a gente precisa pra bater lá mesmo? É o Picareta Azul, né? Picareta Azul, Machado Azul. Machado Azul tem o... Deixa eu ver se dá pra... Caralho, Totem da Imortalidade. Que loucura! Você revive o seu Fernando Fatal. Esse item se destrói ao ser usado. Que loucura, mano. Eu não entendi esse Totem aí, não. Ué, mano, se você morrer, você consegue reviver, caralho. Qual que é a dificuldade? Passou falando que ele se destrói, aí... Então, tipo assim... É, claro. Você queria que o bagulho fosse... Porra, aí você também... Pô, é brincadeira, né, mano? A bicha vai revoltar e ela quer que o bagulho dure o resto da vida. Olha que filha da puta. É brincadeira isso aí. Ah, a gente tem que fazer o negócio de fazer tecido também. Não, isso aí tem aqui do lado. A gente já consegue fazer. Aqui, ó. Tecido aqui do lado, pô. Não, não é esse. Olha aí, é o de fazer tecido. Vara de madeira macia. Ah, tear. Pra que que eu vou querer fazer objeto feito de tecido? Pra gente fazer um paraquedas. Pra que que eu vou usar um paraquedas? Garra de areia. Pô, brincadeira, né? Pera aí, deixa eu buscar um garra de areia aqui. É, eu preciso fazer esse machado. Três vara de raiz e amber lapidado. Isso. Amber lapidado, vara de raiz. Amber lapidado. Pronto, agora a gente faz tecido. Ué, não tem essa porra? Aí, ali, ó. Aqui, o Azabel. Mano, sabe o que era bom também? Eu vou levar essa dinamite aqui, mano. Preciso de quatro tecidos de lã e seis tecidos de seda. Vou levar essa aqui também, tudo isso que pôde assim. Mano, pra usar esse negócio aqui, esse dinamite aqui, é só pegar e tacar? Eita porra, tem alguma coisa estourando. Caralho, tem um monte de bagulho feito aqui já, velho. Que loucura, você fez um monte de machado? Não. Fez sim. Sabe quem fez? Vou te contar quem fez. Meu sobrinho. Oxe, ele entrou aqui e fez? Eu tava aqui e ele entrou. Por isso que eu fiz um mapa pra gente. Porque ele entrou aqui. Ele ficou jogando. E eu tô... Não, ele não ficou jogando. Eu tava vendo... Caralho, o cara fez coisa pra caralho e não ficou jogando, imagina. Não ficou não, não ficou muito tempo não. Eu tava vendo... Eu tava vendo um banana congelado andando de um lado pro outro. Eu tava achando que era NPC. Aí, quando eu fui ver, era ele. Aí, ele tinha feito. Mas aí, a gente logo saiu e eu fiz o outro mapa. Ah, melhor ainda, mano. Porque daí não precisa ficar fazendo. Então, eu vou levar só mais um machado azul aqui. Já era. Nossa, ele fez coisa pra caralho, mano. Tá maluco. Deixa eu pegar comida. Por que que tem um baú aqui fora, velho? Achei de bosta. Caralho, tem pizza, rapaz. Que loucura. Ah, isso aí eu peguei naquele unicórnio lá, naquele arcoíris. Olha, a Cintia fez coisa pra caralho aqui em cima também. Olha que foda puta. Que coisa, eu não fiz nada aqui em cima. Então, a sala de jantar tem aqui na chuva. Você quer dizer, eu não tá? Jantar na chuva, foda-se. Isso aqui eu fiz porque eu quero atrair o gato. O gato, eu vi que tem que fazer banquinho pra ele sentar, pra ele vir. Parece que esse aqui é gato, você quer matar gato ou assassina de gato? Não, vou falar nisso aqui. A gente tem que upar aqui. Deixa eu ver aqui. Não, mano, vamos focar no bagulho, Cintia. A gente tem que ir lá pra parada, velho. Olha só, já dá pra upar, ó. 30 mármore e 10 âmbar bruto. Onde que você fez a máquina de teciar aqui? 30 mármore, já tem. Nossa, que bosta essa máquina aqui. Pra que que eu vou querer fazer isso aqui, velho? Pra fazer o paraquedas aqui, olha. Olha aí, olha aqui, ó. Mal pai, pra que que eu quero pra queda, vai tomar no cu. Precisa de madeira, lã, porque é bom. Bom pra quê? Me dá um motivo. Ó, vou aprimorar a vila aqui, hein. Boa, tábua de corte. 20 receitas, 20 receitas de gente. Agora a gente consegue ter mais um NPC. Aí eu quero o gato, que tem que esperar ele aparecer. Que porra de gato, cara. Pelo amor de Deus. O gato, eu quero o gato. O gato, caralho, tem um barril kabum. Que loucura. Que barril kabum? Balão grande, balão pequeno pra fazer. Olha. Ah, não. Eu achei que era esse balão pra voar. Não, tem que fazer toda a estrutura pra voar. Tem que fazer. Vamos lá então, mano? Vamos. Cadê minha banana? Cadê o meu? Eu vou levar quem? Eu vou levar esse hambúrguer aqui. Vambora, hambúrguer. É, eu vou levar ela também, mano. Tá esquentando a bunda aí. Vamos lá, filha. Pare de tra... Não, vamos explorar. Casa ampla. Bora. Aí no próximo a gente tira essas casinhas... Ah, que o banana aqui tá dormindo. Deixa ele dormir aí, tá com sono. A gente tem que tirar essas casinhas dali, que essa casinha tá uma vergonha. Os bichos dormindo na cama na chuva. Deixa aí, hein. Problema deles. Deixa eu só ver o negócio. Tá de boa. Let's bora. A gente precisava achar outra caverna. Vê se não morre agora, hein, mano. Tá levando comida pra não morrer? Acho que é melhor fazer... E eu não tô levando milkshake. Eu tenho aqui 10. Toma aqui. Eu droppou? Dropei. Ah, não. Dropei, não. Isso aí não é milkshake, não. Isso é o quê? Adrenaçupo. Ah. Então vamos voltar lá pra pegar. Achei que era milkshake. Nossa, mas na moral, mano. Ô, Epic. Ó. Dá uma calça pra você, mano. Porra, faz um bagulho aí pra essas merda desses esqueletos aqui ficar sumindo com essas paradas da vila aqui, mano. Na moral mesmo. Porra, tá maluco, velho. Chatão pra caralho. Porra, ele vai morrer, né, mano? Se o bagulho ficar... Pronto, peguei. Milkshake. Espartei, eu nem pensei que não precisa de milkshake. Caralho, hein? Tá gordo, hein, fi? Moleco vive com fome. Ih, pior que eu tô sem madeira. Tem que dar uma formadinha em madeira aí na rua. Poder fazer escada, essas paradas lá na hora. Eu vou fazer uma cama na frente. O que é isso, cara? Ah, se morrer, já volto ali, porque olha que triste. Não, ele tá no lugar certo. Vamos. Já com esse mapa com uma palma da minha mão. Ah, eu vou dar pra mim depois que eu acompanho. Pegar mais um aqui. Pegar outro aqui. E o gelo também tá perto da gente ali. Depois de permitir pro gelo, tá fácil. É, mas também, né, quem que eu dei a ideia de fazer a casa ali? Pô, sou esperto pra caralho. Saber que ali ia ser o lugar certo. O meu primeiro mapa, eu até deletei ele. Nossa, eu tava muito longe do deserto. E pior que foi onde a gente nasceu, né, mano? A gente nasceu e a gente nem andou muito, velho. Não. Porque seria bom a gente achar mais aquele bichinho também, né, mano? Aquela pedrinha de fogo, velho. Ah, aquele do núcleo explosivo, né? Ó, presta atenção, hein, dessa vez. Esse não vai morrer, hein, desgraçado. O que é que precisa do... Ué, a gente tá no lugar certo? Acho que você tá indo pro lugar errado, mano. Eu tô te seguindo aqui, mas acho que não dá lugar certo isso aqui, não. Não, tá certo. Ué, peraí. Ih, uma lhama. Não, tá certo. Tá certo? Ah, tá marcado ali. Nossa, peguei coisa pra caralho dessa lhama de merda aqui. Foda-se, pôde algo fora. É, por que que a gente tá dando uma volta grande assim? O negócio parecia perto. Porra, sentia caralho. Porra, tu fez nós dar mó rolê. Nem era aqui, velho. Meu Deus. Não, ali tá marcado. Tá marcado. É aqui, sim. O que eu tô 17? É aqui, as nossas escadas aqui, ó. Beleza, vambora. Fiquei pra trás pegar uma madeirinha aqui. Do colante. Só que a caverna que a gente fez ali é para o carro. Mas a gente era bom se achasse outro. Por que outra? Porque aquela lá parece que tem pouca... Se bem que a gente não... Porra, pouca onde, mano? Tá maluco, né? Morreu lá no explorador do bagulho, velho. Ah, você tá sem bagulho? Pera aí. Não indo certo. Pá, 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 pá. O cara tá mandando mensagem aqui pra mim pra eu ver o bagulho do vídeo, é o desgraça. Eita porra, tem um arco-íris ali? É, foi onde eu peguei aquelas comidas da outra vez. Mas aí ele continua lá? Eu acho que ele aparece e volta sempre no mesmo lugar. Que bosta, hein? Porque já tinha escada. É, então. Pronto, agora eu vou fazer uma cama aqui. Porque eu não quero morrer. É só você prestar atenção que você não morre. Bora, eu vou entrar, hein? Vai entrar sozinha e já vai morrer, hein? Pô, o nego nasceu de dois meses, eu tô falando. Essa desgraçada aí entra aqui e joga sozinha. Depois fica falando que não tá jogando. Ai, que safada, velho. Pô, é brincadeira, viu? Eu tenho arco e flecha, né? Uhum. Então se tiver que tirar... Cadê tu? Tu chegou, pô? Ué, eu achei que era tudo do meu lado, era o hambúrguer. Por que que tem dois corações que não tá se recompondo? Calma. Calma. Tem uma cama na frente. Tem uma cama na frente. Cara, será que eu vim pro lugar errado? Ah, não. É ali. Bora. Caralho, ela fez uma cama mesmo, mano. Meu Deus. Eu fiz, ué. Caralho, eu nem entrei e já tô com calor. Que loucura, hein? Ué, já tô com calor? Ué. Ué, mano, tá dando... Não, tá dando que eu tô com calor, velho. Tu bebeu o milkshake? Bebi. Então sai e entra de novo, deve ter bugado. Ué. Tá dando ali, ó. Tá aparecendo o tempinho ali, 9h40, pá. Ah, lá. Você está queimando, suando. Ué, mano. Bebe outro. Eu tô vendo, tô quente. Não, mas é por causa da fogueira, dessa porra, dessa fogueira. Quem fez essa porra dessa fogueira aí? Foi eu. Porra, vai tomar no cu também, né? Burra pra caralho. Porque fez a porra de uma fogueira, tá quente, caralho. Dá flechada no bicho lá. Que bicho. Já tem um bicho de... Porra, mas pra que gastar... Você tem certeza? Tenho, tá aqui, ó. Aí, já me explodiu. Ah, mas tá meio, né, mano? Porra, vou te falar, né? Isso aí é uma inteligência rara. Pô, hambúrguer, tu tá sem nada? O meu hambúrguer também, hein? Vou te falar. Ó, você tem que andar aqui com cautela, mano. Pra ver, tipo, qual é o que tá com o negócio aí. Vou matar esses dois. Peraí, eu tava dando uma espada pro meu hambúrguer que ele tava sem nada. Mano, e sempre come pra ficar com vida, véi. Porque uma explosão dessa porra aí regaça. E sempre presta atenção. Ah lá, já tá explodindo alguma coisa aí. Será que não é o que a gente precisa? Não, ele tá explodindo, ele tá explodindo. Aí, a boa. Sempre presta atenção, mano. Fica de olho bem aberto. A gente precisa daquele... Não, pra cá a gente já explorou, mano. A gente tem que ir mais pro outro lado. Não, mas a gente precisa ver se a gente acha aquele bicho. Então, a gente tem que ir explorando, mano. Mas a gente tem que explorar o lugar que a gente não foi ainda. Porque essa parte no começo aqui... Olha, eu tenho um tegueirinho aqui na frente. Calma aí, peraí. É ele? Não, não é. Vai já, vem regaçando. Vem regaçando. O outro, o outro. O outro, aqui ó. Esse daqui, Cintia, ó. Esse daqui é onde eu tô. Porra, calma aí. Deixa eu comer que eu já tô. E tem outro aqui, tem outro aqui. Outro de dinamite? É lá, já vem correndo já. Já vem correndo, dois pés no peito. Isso aí. Ah, tem outro aqui. Isso aí. Foi aqui que você morreu. Foi. Cuidado, hein. Ali tem um de... Normal. Tá porra. Normal já tá regaçando já, mano. Caralho, tá regaçando. Aí. A gente precisa daquela pedra. Ó o de dinamite ali, o de dinamite ali. Ai, é muito ruim que eu não enxergo nada. Ó, tem... Ah, esse daqui eu consigo pegar daqui de cima. Pera aí. Ai, caralho. Corre, 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 corre. Ai, morri. Me vejo cair na lava. Eu também caí, caralho. O que que aconteceu? Nossa, ele jogou a bomba em mim, mano. Eu achei que não ia ser morrer. Tá cheio de cara de bomba ali em cima. Calma aí. Lá em cima aonde? Aqui em cima da escada. Consegue voltar de onde eu tô? Aqui, ó. Aqui, ó. Faz uma escada pra cá. Deixa eu tomar mais um bagulho desse aqui, já. Vamos... Vem cá. Tá cheio de cara de bomba lá. Ai, cara de bomba aqui, ó. Vem, 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 vem. Ah, quebrou uma espada, mas depois eu arrumo. Foda-se. Pega aqui outra espada. Cadê? Calma, vem... Não para de spawnar esses bichos. É, então. Vem na maciota, vem na maciota. Aquele ali tá de bomba também, Cintia. Esse aí mesmo? Vamo, bora, 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 bora. Ai, sai, 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 sai. Vamos lá. Show. Ó, aqui tem coisa pra caralho. Deixa eu fazer um negócio, mano. Aquele cara ali do outro lado tá de bomba? Tá. Deixa eu fazer um negócio. Toma aí do seu veneno, filha da puta. Aqui, olha. A gente precisa dessa pedra ali, ó. Ai, ele jogou em mim. Pô, esse bagulho de jogar bomba é ruim pra cacete, viu, mano? Não aparece. Beleza, matei o de bomba ali. Deixa eu matar esse de baixo que tá jogando pedra também, filha da puta. Beleza, matei. Daqui a pouco a gente fica sem vida. Dá pra pegar essas merda aqui, ó. A gente vai ficar sem vida aqui, sem espada, sem nada. E não conseguiu... Formar nada, né? É. Mas a gente tem que fazer isso, mano. Tem que ir matando os bichos, senão não é que tá fudido. Agora tem que atravessar lá pro outro lado. Olha lá, tá cheio lá do outro lado. Não, calma, calma. Devagar, calma. Tem mais ali de bicho ali? Ó, aqui tem pra caralho, mano. A gente podia fazer um... Eu vou descer aqui. A gente precisa disso aqui, ó. Pra fazer a máquina funcionar lá, ó. Certeza que é isso aqui? É, o núcleo brilhante. Ah, é ele mesmo. Boa. E aí, cara, então deixa eu pegar ele aí. Deixa eu só fazer umas trocas aqui. Solta isso daqui. Bota isso daqui. Isso daqui solta. Isso daqui solta. Isso daqui... Solta. 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 Isso daqui continua. Isso daqui solta. Show. Rapaziada, vou encerrar o vídeo aqui rapidinho. E aí a gente já volta farmando mais coisa aqui, hein. E aí a gente já volta farmando mais coisa aqui, hein. E aí a gente já volta farmando mais coisa aqui, hein. E aí a gente já volta farmando mais coisa aqui, hein. E aí a gente já volta farmando mais coisa aqui, hein.